Já se ar há 60 anos, venha comemorar com a gente nesse domingo, às 8 horas desfile cívico na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, às 11 horas inaugurações e visitas às obras, e às 18 horas isso mesmo, às 6 da tarde de domingo tem show nacional com Hugo e Guilherme. Já se ar há 60 anos, construindo uma nova história.